A gente terminou a primeira fase da Copa com um empate sem gols contra Portugal. Olha o lançamento perigoso, Cristiano Ronaldo, ele e o Júlio César tentou o toque. Olha a bola batida. Como ele sai mais rápido, o contrato é Cristiano Ronaldo contra quatro. A velocidade dele é impressionante. O Lúcio tomou a frente, insistiu no suportor e o gol de Portugal pra fora. Ramírez recebe. Ela desviou no zagueiro português e quase foi dormir lá no cantinho da coruja. No outro jogo do grupo G, a costa do Marfim se despediu da Copa com uma vitória honrosa sobre a fraca Coreia do Norte. Bocá tocou atrás. Yaiá Turrê no canto. Gol! 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 Vem o lançamento, a bola pro Drogba, ajeitou, vai bater com o pé direito, a bola explodiu na trave. Romaric de cabeça. Gol! Da costa do Marfim, Romaric. Não marcou contra a corte do Marfim e nem contra Portugal. Vem a bola por cima, o desvio! Gol! 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 Gol!